Uma outra escala muito importante no jazz é a escala de blues. A escala de blues, como a gente conhece, tem essa sonoridade blues devido a blue note. Então a escala de blues junto com a escala de bebop, ela é responsável por dar a liga do jazz. Eu costumo dizer que não existiria o jazz se não fosse essas duas escalas, porque elas são a base do fraseado. Então quando você vê frases desse tipo, isso é blues. E no jazz, normalmente a escala de blues tem várias notas acrescentadas. No blues tradicional, você poderia dizer que a escala de blues maior ela tem tônica, segunda, terça menor, que é a blue note, terça maior, quinta justa, sexta maior e oitava. Com essa sonoridade. Já a blues menor teria tônica, terça menor, quarta justa, quinta diminuta ou quarta aumentada, que é a blue note, quinta justa, sétima menor e oitava. Com essa sonoridade. Podendo ser usada em blues no modo menor. Ou até mesmo em blues no modo maior. Para você dar mais ênfase, mais característica de blues ainda. Então, basicamente no blues tradicional teria essas duas formas. Só que no jazz, normalmente o músico mistura essas duas. Eu costumo chamar de escala de blues voodoo. Mas na verdade no jazz a mistura é acrescentando até outras notas. Então, por exemplo, eu posso pegar todas as notas que eu falei dessas duas escalas e juntar numa única escala. Ela teria essa sonoridade. Repare, muito interessante por ter a terça maior e a terça menor e também ter a quinta diminuta e a quinta justa da frase desse tipo. É uma escala que eu gosto muito de usar pensando nessa mistura. Dando ênfase, usando todas as notas. Além do mais, lembra que eu falei da escala de bebop? Então, normalmente o músico de jazz, ele usa, além de todas essas notas das duas escalas de blues, ele acrescenta a sétima maior também, dando um som de bebop. Então, praticamente usou quase todas as notas da escala. Eu costumo dizer que a escala do jazz, se alguém me perguntar qual a escala do jazz, a escala cromática, porque o músico usa todas as notas. Desde que ele esteja com um ritmo convincente, ele pode pensar nessas 12 notas livremente. Você viu que ficou com uma sonoridade super jazzística e ao mesmo tempo eu usei muitas notas. Eu usei quase a escala cromática inteira. Então, recapitulando, escala maior, escala de bebop, escala de blues. Nessa concepção, lembrando sempre da articulação, do padrão chope, que dá essa característica do jazz e enriquece seu fraseado.